E aí, beleza? Para de tremer um pouco o telefone Ah, vocês estão bons? Nós estamos indo ali fazer um delivery E... Uma loja, loja de um parceiro meu Aí eu vou mostrar pra vocês o que é um padrão de loja Loja de carro É... Pra vocês buscar, entendeu? É... Porque eu sei que tem muita gente que reclama de lojice Mas tem umas lojas que eu vou falar pra você Umas lojas que dá até... Um brulho no estômago Fazer serviço numa loja Uns carros desgraçados, umas mundiças Você tá ficando louco Aí esse rapaz que eu vou aqui É um parceiro meu Virou parceiro, né? Primeiro ele virou cliente, depois virou parceiro Amigo Já tem... Quantos anos? Desde 2018 2018 2018, 2019 Que eu faço trabalho pra ele E ele fica louco quando eu viajo Que ele tem que se virar com outro pessoal aí O que eu quero mostrar? Um padrão de loja, entendeu? Uma lojinha bacana Trabalha com carro bom Entendeu? Porque trabalhar pra loja Trabalhar com carniça Nossa Senhora Que esse carro velho maçudo Esse cara aí ele trabalha só com carro bom E é o padrão de loja que eu trabalho Entendeu? Eu atendo loja também Faz parte da minha cartela de cliente Mas eu quero mostrar o padrão pra vocês Porque eu sei que muita gente reclama de lojista Reclama de lojista Não é qualquer lojista Tem os lojistas certos pra você trabalhar Entendeu? Então tem que ser nesse padrão Que eu vou mostrar pra vocês É... Eu compro meus carros Sempre que eu vou trocar de carro Eu só compro carro lá Eu já tive o Astra preto Depois o ix preto Depois o ix prata Depois eu peguei o Civic cinza É... Depois eu peguei o ix branca Depois eu peguei o Fusion E agora eu peguei esse Honda branco Eu só troco lá Porque é cliente É... É lojista de confiança Entendeu? É... O pessoal trabalha com carro bom Baixa quilometragem O cara atende a garantia bacana Entendeu? O carro der algum problema O cara... Dá o pós-venda Então é... É cara de confiança Entendeu? Que você tem que ter um preço Melhor pra um lojista Ou até pra um dono de oficina Isso é fato Entendeu? Porque o dono da oficina Funilaria e pintura Ele trabalha com funilaria e pintura Mas que é linha um extra Se ele for pegar um trabalho Vai por... Duzentos reais Um amassadinho Olha aí E aí... Ele te chama pra ir lá fazer Realmente o trabalho vale duzentos reais Só que o cara Não vai ceder o espaço dele O cliente dele Entendeu? É... O cliente dele confia nele Pra você ir lá e cobrar duzentos reais Ele não ganha nada Entendeu? O mundo é assim Não tem nada de graça Não tem almoço grave Então você tem que ter um preço melhor Tanto pra lojista Quanto pra oficina Entendeu? Não adianta O pessoal paga pouco Mas meu Se você não tem nada Se você não tem cliente Você tá começando Vai pra lojista O lojista sempre tem trampo Sempre tem trampo O cara tá sempre trocando de carro Sempre vendendo carro Comprando carro Então é... Meu É ir uma cartela de cliente boa Tenta pegar loja boa Entendeu? Até pra começar Pode até pegar as carniças Que paga pouco Porque Você tá evoluindo Entendeu? Porque nesses carrinhos aí Você ganha velocidade e qualidade Entendeu? Tem muito martelinho Que não sabe tirar um papelão de porta Não sabe desmontar um forro de porta Então meu Você vai treinando Nesses clientes aí Entendeu? Mas é... Não pode fazer serviço porco Entendeu? Não pode Tem que fazer Tem que sofrer Você cobrou 50 Você cobrou 200 A qualidade tem que ser a mesma Entendeu? Qual que é a qualidade? Você tirou a luminária Não vê mais nada Entendeu? Essa é a qualidade Depois que o tempo Quando você vai evoluindo Você vai aprendendo Zerar na luminária Entendeu? E... Mas é isso aí Estamos chegando ali na loja E... Eu vou mostrar pra vocês Um padrão de loja top Entendeu? Que é o tipo de cliente Que... Depois que você vai evoluindo Você pode fazer uma cartela De cliente assim Entendeu? Se você pegar só loja Desse nível aí Meu amigo Particular de quando vier Mas se não vier Você tá tranquilo Entendeu? Que você vai trabalhar Com um carro bom Entendeu? Vai trabalhar com um carro bom É... Amassadinho fácil de fazer Entendeu? E... E dá pra levantar uma grana Meu Tranquilo Logista Dá pra levantar uma grana Você pegando umas lojas boas Entendeu? Dá pra... Tirar de letra Fazer o seu Pagar as contas E já era Vou desligar aqui Daqui a pouco Eu continuo o vídeo Ó... A loja que eu falei pra vocês É essa aqui American Motors Tá vendo? Esse aqui Essa aqui do lado Aqui é... Uma... Revenda da Ford Tá vendo? Aqui a Avenida Duque de Caxias Ó... E a loja é essa aqui Agora vamos atravessar aqui Sem morrer Pra nós poder ver Aí, cara Eu vou correr aqui De qualquer jeito Aí Dá um... Ó... Esse aqui é o carrinho Pra levar e buscar cliente Ó... E aí, fumaça Bom dia Ó... Padrãozinho da loja Ó... Tá vendo? Só carreta Ó... Tá vendo aí? Ó... Ó... Isso aqui é padrão de loja Tá vendo? Dá um ligo Nas mercadorias Ó... Tá vendo aí? Só barca Ó... Ó... Tá vendo? Só nave E aí, Pedrinho Bom dia Tudo tranque? Ó o... O mister do marketing digital Agora você vai sair no YouTube também Tá vendo aí o padrãozinho? Só nave Só mercadoria filé Tá vendo? Isso aqui que é padrão de loja Tá vendo? É isso que eu falo pra vocês Ó... Ó... Aí dá um ligo Você vê? Top, né? Carai Tá vendo aí? Ó... Isso aqui é padrão de loja Ó... Pra vocês... Pra vocês correm atrás Entendeu? Ó... E nós vamos fazer um ator aqui Que eu vou mostrar pra vocês Tá vendo? Isso aqui é loja Nessas... Eu sei que ninguém gosta de lojista Mas olha aí o padrão da loja Ó... Ó... No LED Tá vendo? Aqui em Bauru Na Duque de Caxias Cê é louco Só carreta Tá vendo? Aí... Agora nós vamos dar uma olhadinha na tora Ali eu vou tentar fazer um videozinho aqui Do... Do amassadinho Do amassadinho Beleza? É isso aí Amassadinho em questão É isso aí, ó Na lateral da tora Tá? Ó... Tá tipo meio que afundado Só Então provavelmente na ventosa Vai resolver fácil Vê? Ó... Coloquei só no centro da ventosa Aqui nós vamos colocá-la no vinco Né? Já vamos colocar a outra aqui também Aqui também tá baixa Certo? Falei pra vocês? Resolveu bastante, né? Ficou ali agora Vamos colocar ali novamente Aqui, ó Tá voltando Vamos colocar a outra ventosinha Aí... Aqui atrás agora, ali vem legal. Agora aqui, vamos dar uma abaixadinha, não sei se o meu celular não quer deixar não. Aqui de novo, o amassado já tá tomando forma, tá vendo? Aqui. 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 Olha como está ficando a amassada, aqui ó, está vendo que aqui ainda tem uma, aqui ó. Tudo na cola isso aqui, é mais rápido e mais fácil. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha, está vendo? Já está esquentando de novo a bater aqui, espera aí um pouquinho. O celular dá uma descansadinha. Olha, peguei do outro ângulo aqui para vocês poderem ver, isso aqui é o padrão que vocês entregam para a lojista, está vendo? Não precisa ser nada do outro mundo, está vendo? Ficou um trampinho bem feitinho, ficou, entendeu? Só que sem a luminária, mas é isso aqui, a gente vem comprar carro aqui, ele não vem com a lâmpada para ver quem fez o martelinho e onde que fez, está vendo? É isso aí, está vendo? Está vendo aí, esse é o padrão. Está tendo para particular, pode olhar, o carro ficou bem feitinho, granuladinho, está vendo? Olha, é isso aí, beleza? E aí, zeramos ali o trampinho e é isso aí. Aí, se agora, tomara que vocês tenham aberto um pouco o olho e tirar essa visão aí de que trabalhar para a lojista não compensa. Não compensa trabalhar para a loja errada, entendeu? Para a loja ruim que trabalha com caio nisso. Meu, hoje em dia os carros são todos semi-novos. Você pega a loja de padrão, entendeu? Loja no nível dessa daí, olha. Já que essa loja aí não tem como ficar melhor que isso aí, eu acho que é impulso, vai colocar o que lá, mas... Mas é isso aí que eu queria mostrar para vocês, entendeu? Dá para fazer uns trampinhos. Aquele amassado ali é uma amassada normal, mas ele faz os mais pequenininhos, entendeu? É que esse carro aí, quando chegou, eu não pude atender ele. Então, ele mandou lavar e agora mandou fazer esse amassado aí. E aí eu vim fazer, mas é amassadinho. Viu esse aí que foi rapidinho para fazer? É um amassado grande esse aí. Mas geralmente faz só amassadinho pequenininho, entendeu? Sei que varia muito de região para região. Tem lugar que não faz amassadinho, mas procura loja boa, entendeu? Procura loja de padrão elevado. Estilo essa daí, assim, desse nível aí para cima, entendeu? Eu vou até deixar o Instagram do pessoal e depois vocês vão lá e cliquem lá e seguem lá para vocês acompanharem, entendeu? Por quê? Porque isso aí é para vocês terem uma base de loja para vocês procurarem trampo, entendeu? E tem trampo, tem trampo. Loja como essa daí aqui em Bauru tem bastante. Não vou dizer no nível dessa daí, porque essa daí é um pouquinho mais top, entendeu? Mas é tudo pessoal que cuida dos carros, que vende carro bom, entendeu? Tem que procurar isso aí, porque você vai sair para ir atrás de carneceira ou não adianta. E martelinho para lojista é um mercado que nunca acaba. O pessoal está sempre comprando carro e vendendo carro e é trampo garantido, entendeu? Então, para quem está começando, isso aí é uma ótima fonte de renda. Você paga suas contas, tira seu dinheirinho tranquilo, entendeu? Está começando, esquece esse negócio de cobrar mil reais no amassado, que você ganha mil por dia, esquece isso aí. Faz seu nome, que você vem em uma loja dessa daí e esse cara aí conhece um milhão de lojistas. E ele fala para um, quem está fazendo martelinho? Você diz, não, o Paulo está fazendo. E assim vai, boca a boca, entendeu? Fazendo uma cartela de clientes dessa aí, você trabalhando para 10 lojistas desse nível aí, você não precisa mais, entendeu? Você faz o seu salário, um salário bacana, entendeu? Bacana, por mês tranquilinho, para você viver de boa, beleza? Por hoje é isso aí que nós temos, tamo junto, um abraço.